Enfrentar um estresse físico ou mental certamente irá aumentar o seu cortisol, o hormônio do estresse. Mas o que acontece se o cortisol do seu corpo ficar alto por muito tempo? Detectar o cortisol alto não faz parte de exames de sangue de rotina, como o glicose e colesterol. Mas, felizmente, o cortisol quando fica alto por muito tempo, nos dá sinais característicos. Muitos estão literalmente na cara da pessoa, como você vai ver. O conjunto desses sinais e sintomas é chamado de síndrome de Cushing. E se você apresentar esses sinais, existe uma causa que pode estar dentro da sua casa, que eu te falo no final do vídeo. Então, fica por aqui. O cortisol não é um hormônio do mal, como muitas pessoas pensam. Todos nós temos cortisol, naturalmente, e precisamos dele. Mas na quantidade certa, nem muito e nem pouco o cortisol. O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais, que são essas glândulas que ficam em cima dos seus rins, parecendo um chapéuzinho. O cortisol ajuda no controle do metabolismo, também do açúcar no sangue e da pressão arterial. E se você ver um leão na sua frente, é o cortisol que prepara o seu corpo para fugir ou lutar. A sua pressão com certeza vai subir. E o açúcar no sangue, também, para deixar a energia fácil para os seus músculos usarem. Esse papel importante da resposta do corpo ao estresse, é que apelidou o cortisol de hormônio do estresse. Então, agora, fica fácil entender e reconhecer dois sinais de cortisol elevado. A pressão alta e o açúcar no sangue alto. Já viu que tem muita informação importante para a sua saúde, ou para alguém que você gosta? Então, já se inscreve no canal. Mas, como eu disse, existem sinais mais fáceis ainda de identificar, como esse aqui. O rosto em lua cheia. O aumento do rosto reflete o ganho de peso pelos altos níveis de cortisol. E a gordura se acumula principalmente no rosto, especialmente nas bochechas, dando esse aspecto de rosto em lua, redondo. Esse sinal vem acompanhado de outros sinais também que refletem o ganho de peso. E acúmulo de gordura, como a jiba, corcova, também conhecida, que é quando você tem o aumento de gordura na nuca. Outro lugar que aumenta é a barriga. O acúmulo de gordura na região abdominal. Reconheceu alguém? Então, compartilha esse vídeo. Até aqui, nós já falamos de 5 sinais. De cortisol alto. Pressão e açúcar nos sangue altos. Rosto em lua cheia. O aparecimento de jiba na nuca. E o aumento da barriga. E existe uma causa muito comum para isso, que as pessoas desconhecem. Que é o que eu vou falar no final. Então, a pessoa fica com o seguinte padrão corporal. Um aumento de gordura na parte central do corpo. Rosto grande. Pescoço curto. E barriga grande. Mais interessante que os braços e as pernas, eles são finos. O que também é um sinal de cortisol alto. Porque o cortisol leva à sarcopenia. Que é a perda de músculo. Então, não só as pernas e os braços ficam finos. Como existe um outro sintoma. Que é a fraqueza. Porque o músculo, ele vai se perdendo. Ele vai diminuindo. O oitavo sinal é a pele fina. Especialmente nos cotovelos, joelhos e costas das mãos. Muito frágil e propensa a rasgar. Às vezes só de tirar um curativo. Também qualquer batidinha de leve fica roxo. Faz hematoma. Como nessa foto aqui. O que acontece é que os altos níveis de cortisol diminuem a espessura da pele. O que deixa os vazinhos que irrigam a pele mais superficiais e expostos. Outro sinal que aparece na pele são as estrias. Que acontecem pela combinação de uma pele fina com aumento rápido de peso. Mas são estrias diferentes daquelas que acontecem por gravidez ou por um aumento de peso comum. As estrias do alto cortisol são muito mais largas. Cerca de um centímetro. Tem essa cor roxa aqui. Brilhante. Diferente das estrias comuns. Que são rosa a prateada. O décimo sinal também é visto muito em quem tem diabetes. Diabetes do tipo 2. Que se chama acantose migricans. E isso faz muito sentido. Porque eu te disse que o cortisol aumenta o açúcar no sangue. E de quebra, a insulina tem dificuldade de tirar esse açúcar no sangue. E isso nós chamamos de resistência à insulina. E essa resistência à insulina causa a acantose migricans. Que é essa pele aqui. Veja que essa pele é espessada. Tem uma cor marrom acinzentada no pescoço. Mas também pode acontecer isso no rosto, nas axilas, nas costas e mãos. Se você notou esses sinais, o próximo passo é olhar os remédios que você toma. Principalmente fórmulas. Porque tem remédios que podem estar escondidos no meio. E são campeões em aumentar cortisol. Que são prednisona, prednisolona e dexametasona. Se você toma algum deles, não suspenda por conta própria. Porque o seu corpo está acostumado com esse cortisol. Tem que ir tirando devagar. Por isso, converse com seu médico. E se você não toma esses remédios, procure o médico para fazer exames. Que podem confirmar o cortisol alto. E ainda vai dizer a causa. Agora sim, vá com saúde. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti uş Brasil